Os brasileiros vão conhecer documentos históricos que contam detalhes do relacionamento do Brasil com outros países. O Ministério das Relações Exteriores vai digitalizar um acervo com milhões de papéis. O projeto ganhou impulso com a Lei de Acesso à Informação. O arquivo do Itamaraty guarda documentos históricos que tratam das relações diplomáticas do Brasil com outros países. Como essa correspondência de 1931, o relato da Embaixada no Brasil na cidade boliviana de La Paz é um testemunho da disputa entre Bolívia e Paraguai, que ficou conhecida como Guerra do Chaco. Apenas em uma sala são seis quilômetros de documentação, tudo armazenado em estantes de aço que protegem os papéis de incêndios, de água e até de desabamentos. Agora, o Itamaraty vai digitalizar mais de 80 milhões de documentos. Aqueles que foram impressos até 1959 estão no Rio de Janeiro, já os produzidos depois de 1960 na sede em Brasília. A primeira etapa da digitalização será de documentos que mostram a posição do Brasil em temas importantes, discutidos nas Nações Unidas desde 1946. Como a delegação brasileira viu os grandes incidentes que ocorreram nessa época, a Guerra Fria, o caso do canal de Suez, enfim, a queda do Muro de Berlim, todos esses incidentes, colocar isso tudo à disposição do público em meio digital. A iniciativa é parte das ações para atender a Lei de Acesso à Informação. Com os dados digitalizados, fica mais fácil liberar a consulta da população ao acervo histórico. A lei dará novo impulso a esse projeto na medida em que a demanda por documentos do Itamaraty, a gente imagina que agora vai crescer com a lei, então a nossa ideia é tornar essa documentação pública o mais rápido possível para que o público tenha acesso a essa informação do Itamaraty. Uma semana depois que a lei entrou em vigor, foram 74 pedidos de informações ao Itamaraty. O Ministério já deu início às consultas para iniciar a licitação que vai escolher a empresa responsável pela digitalização.